Voltou a realizar-se na noite de sábado, 7 de setembro, a tradicional homenagem e benção aos barcos avieiros da Póvoa de Santeria, um dos momentos mais solenos das festas daquela cidade. A benção, que teve lugar na zona ribeirinha, recentemente requalificada, foi presenciado por centenas de pessoas que quiseram assistir à passagem da figura de Nossa Senhora da Piedade pela comunidade avieira. À cerimónia, não faltou o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, bem como o presidente da União de Freguesias de Póvoa de Santeria e Forte da Casa, Jorge Ribeiro. No final, houve tempo para o tradicional fogo de artifício. As festas da Póvoa de Santeria realizaram-se na Quinta da Piedade, entre os dias 5 e 8 de setembro. Ave Maria, ave... Ave Maria, ave Maria... Legenda Adriana Zanotto